Hoje a gente vai conhecer o Armazém 8, um restaurante cercado pela natureza de Guapimirim. Amém. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal Hoje Vamos. Hoje vamos conhecer um restaurantezinho aqui na cidade de Guapimirim, na estrada da Cutia, chamado Armazém 8. Os donos são o Xande e a Diane. O restaurante fica aqui pertinho da empresa Belove e apenas 200 metros da estrada Rio Friburgo. O Armazém 8 está bem integrado aqui com a natureza e a vista, cara, é fantástica. Pessoal, o restaurante é simplesinho, mas o atendimento e a comida é sensacional. Dica do canal, peçam o filé de pescada com batata corada, que é dos deuses. No dia que a gente chegou para almoçar aqui no Armazém 8, eles estavam se preparando para uma festa julina, com fogueira, comidas típicas. E mesmo assim o atendimento não deixou nada a desejar. Muito, muito atenciosos, uma comida maravilhosa e um ambiente super agradável. Pessoal, vocês podem ver aí no fundo tem uma barraca de camping. Os donos também cedem espaço aqui para o pessoal acampar. Além do chalé, ele tem essa área de camping. Basta você trazer essa barraca e acampar aqui dentro do Armazém 8. Pessoal, olha essa vista. Fantástica, né? E aí no final da rua, passa o rio Iconha. Belas piscinas de águas naturais, água cristalina, um dos rios mais bonitos de Guapimirim. Fala rapaziada, Xande falando. Então, gente, bem-vindo ao meu Armazém 8. É no início da área rural de Guapimirim aqui, próximo a Belogia, no quilômetro 8, na região 122. 400 metros da pista. Pessoal, como vocês podem ver aí, é um lugar bem simples. Uma interação com a natureza, tudo de modo bem artesanal, feito com muito carinho. A gente ainda possui dois suítes para alugar no sistema de diário ou temporada. Quem está precisando fazer uma higiene mental, dar uma relaxada, ou só tomar um banho de cachoeira mesmo, dar uma pedalada, passeia a cavalo. Tudo a gente tem por aqui, tá entendendo, gente? A gente indica vários passeios pela região de Guapimirim, indica outros restaurantes também. A gente trabalha de uma maneira coletiva, tá entendendo? Sempre tentando ajudar os outros comerciantes. Nos ajudaram muito já também. E a gente vai seguir essa caminhada aí. A gente está ampliando o nosso espaço devagarzinho, com muita humildade. E prazer aí, quem está vendo o vídeo, quiser conferir aqui, só entrar em contato comigo. Pelo Instagram é mais fácil me localizar. As suítes, pessoal, trabalho na diária, vou reforçar aqui. É R$ 150,00 a suíche com a diária de cima, cama de casal, geladeira, churrasqueira, uma pia. Tem a suíche de baixo, que é R$ 120,00, cama de casal e de solteiro. Não dá para mostrar hoje porque elas estão ocupadas. Tem uma pequena área de camping. Quem quiser acampar ali com criança e tudo, uma área bem segura, tá, gente? Lá no final dá para ver umas barraquinhas lá. Tem um pequeno galinheiro também, que traz interação ao hóspede para pegar um ovinho de galinha para fritar na hora, alimentar as galinhas. Eu levo as pessoas aqui também para tirar leite da vaca no rancho do meu amigo Marquinhos, ali no quilômetro 8. É tudo bem simples também, mas é uma maneira bem verdadeira de fazer o processo todo, como é feito, queijo, leite. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Valeu você que está filmando. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. E hoje é a festa de Julina. Tem um fogueirão ali que vai rolar. Mostra a fogueira para ver. Vai ter o banho de lua de noite, banho de lua cheia, globo verde aceso, tudo escuro, só a fogueira e muita conversa afiada aqui. Paz e amor que é o armazém. Veio para isso. Valeu. Valeu, Xará. Um abração, sucesso aí, cara. Valeu, valeu mesmo, mano. Pessoal, se estiverem gostando do vídeo, deixa aquele like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Basta clicar nesse botãozinho aí do lado da tela de inscrever-se, tá? É muito simples, rapidinho. E quando se inscrever, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Tá bom? Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Armazém 8, na Estrada da Cutia, Guapimirim, Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.